Oi, tudo bem? Eu sou Aaron Colston, sou pesquisador, doutorando na História em Duke University, ou Universidade Duke. Eu fui convidado para participar nesse evento sobre jornadas políticas pedagógicas. Adorei esse evento, gente. Adorei, não simplesmente porque gosto de falar sobre minhas pesquisas, que são sobre pedagogias freirianas e de ativistas negros nos Estados Unidos durante o movimento pelos direitos civis. Adorei porque eu podia dialogar e conversar com muita gente que, como eu, acreditam numa pedagogia transformadora. Essa pedagogia acontece na sala de aula com professores, professores no GIAUGIA, acontece aqui nas universidades públicas, e acontece com o diólogo através de diferença. Eu estava tão feliz de participar nesse evento, nessas conversas, e estou animado para voltar. Então, muito obrigado de novo pelo convite e até a próxima.